Alegria da minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, o capítulo é o de número 49, o versículo é o de número 22, Gênesis 49. Versículo de número 22, Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, os que encontraram por bondade querem dizer o amém. O texto diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu Pai, o qual ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do céu, que são de cima, e com bênçãos do abismo, que estão de baixo, com bênçãos dos peitos da Madre. Os que podem dizer o amém, digam o amém. Pode tomar o teu assento. Querida igreja, vocês sabem que eu sou pastor de igreja há muitos anos, apesar de eu ser um jovem pastor, né, pastor Neemias? Eu fiz 41 anos agora, mas faz 21 anos que eu pastorei igreja. E eu sempre gostei do ensino sistemático da palavra. O pastor José Uelito disse que eu sou total flex, evangelista e pastor ao mesmo tempo. E como eu ministro série de mensagens, eu ministrei uma série de mensagens da nossa igreja sobre José. E foi uma série de mensagens que deu 11 mensagens sobre José. Quando eu terminei essa série de mensagens, o irmão veio com um bloco de folhas de sulfite e disse, olha pastor, o que eu retirei das mensagens. A gente fez uma revisão, virou um livro. Então eu ministrei 11 cultos de doutrina, toda terça-feira sobre José. Passado alguns meses, eu estava lendo a palavra de novo em casa, preparando uma mensagem para a noite. Minha esposa estava fazendo almoço e eu olhei esse texto que a gente acabou de ler. E Deus me deu mais uma mensagem sobre José. Eu até olhei para minha esposa e falei, olha filha, eu vou pregar esta noite de José. Ela falou, mas de José de novo. Eu falei, não, mas essa ninguém pregou ainda. É uma revelação nova. Então eu quero entregar para vocês esta mensagem que Deus sinalizou no meu coração. Querida igreja, vocês sabem que no mundo antigo há uma cultura que os pais, quando tinham um filho homem, já declaravam a bênção. Porque ter um filho macho no Antigo Testamento era sinal de virtude. Eu tenho dois filhos, o Felipe com 19 anos e o João com 13 anos. O Felipe mora aqui no estado de Minas, estuda aqui em Passos, Minas Gerais. E eu sei desta virtude que é ter dois filhos. O pastor Emias também tem dois filhos. E é uma honra, uma alegria. A gente se vê nos meninos. Eu acho tão bacana. O meu menino de 13 anos está calçando 45. Eu falei, você puxou para quê, menino? E eu fui ver que é o mesmo número meu, dos meus pés. E aí a gente brinca. Se o nosso pé fosse pequeno, a gente não parava em pé. Porque eu tenho 1,95m de altura. E olhando esses detalhes, eu vejo que Jacote é o mesmo sentimento. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ter uma herança com o pai vivo. Quem aqui já recebeu herança com os pais vivos? É raro, mas existe. Tem uma irmã que levantou a mão. Os meus pais moram aqui no sul de Minas. E um dia o meu pai me liga e fala assim, meu filho, aqueles lotes eu vou vender. Porque não passa asfalto, eu preciso ficar carpindo. Isso dá dor de cabeça. Falei, papai, não venda aqueles lotes. Aquilo vai triplicar o preço quando o asfalto chegar. Quando chegar a cidade ali, o senhor vai ganhar muito dinheiro. Ele falou, mas eu estava pensando em vender aqueles lotes e já dar a tua parte, a tua herança. Eu falei, papai, é de Deus. Venda logo esses lotes. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas é muito bom. E o Jacó parece que eu vejo que ele tem o mesmo sentimento. Ele começa a dar uma benção para cada um dos filhos. Eu fico olhando ele dizendo, Levi, toma uma parte. Dan, Azé, Zebulon, Naftali, Rubem, Isaacar. Eu preciso que vocês gerenciem a Simeão. A benção de vocês. E cada um alegre com o seu pedaço de terra, com a sua alegria. E eu fico analisando, olhando e percebendo a grandeza que ter a herança com o Pai Vivo. Eu já vi muita gente pregar que José foi vendido porque ele teve um sonho. Ele foi vendido porque ele teve uma túnica de várias cores. Mas eu comecei a analisar que José foi vendido por muito mais do que isso. Pergunta para mim, por que ele foi vendido? Esse José, ele ganha um pedaço de terra do seu pai. Os seus irmãos estão trabalhando na terra. Deixa eu pensar que a minha mente é fértil. E eu estou vendo um dia Rubem olhar para Levi e falar, Levi, nas tuas terras tem água? Ele diz, não tem. Não tem água na tua terra? Não tem. Ô Dan, nas tuas terras tem água? Também não tem. Pergunta para Simeão. Simeão já falou que não tem água lá. Mas por que vocês estão fazendo essa pergunta? Porque nas terras de José tem água. O pedaço que papai deu para ele existe água lá. Tem uma fonte lá. Tem uma fonte? Tem uma fonte. Meus irmãos, essa fonte é muito antiga. Quem cavou esse poço foi Abraão. Vocês lembram quando Abraão cavou esse poço? E os inimigos de Abraão correram atrás dele. E ele teve que ir embora corrido. Aí os inimigos jogam entulho dentro desse poço. Vocês lembram disso? É chamado no mundo geográfico de região de Gerar. Depois muda o nome no Antigo Testamento. A Bíblia diz que um dia Isaac, filho de Abraão, vai passando pela região de Gerar. E ele lembra? Eu era um adolescente. Papai cavou um poço aqui. E eu vou procurar. E a Bíblia diz que ele procura e acha. E sabe o que ele encontra? Águas vivas. Ele celebra com as águas que ele acha. E eu acho interessante a Bíblia. É que cada um faz uma parte. Abraão cavou. Isaac tirou o entulho. Aí Jacó sempre gostou da parte mais fácil. Colocou a placa e disse. Esse poço é o poço de Jacó. A Bíblia diz no capítulo 4 do Evangelho de João. Versículo 4. Que era necessário Jesus passar por Samaria. Versículo 5. E foi a uma herdade que Jacó dera para o seu filho José. Aquele poço que a mulher samaritana estava bebendo água. É o poço que Jacó deu para José. O que eu quero que você entenda nesta introdução. Que estão tentando te vender não é porque você sonha. Sonhar todo mundo sonha. Estão tentando te vender não é porque você tem uma túnica de várias cores. Se você tiver crédito pré-aprovado compra roupa até em dez vezes sem juro no cartão. Estão tentando te vender porque tem um poço de água nas tuas terras. Mas foi papai Jacó que te deu esse poço. Quem tem esse poço aí? O que me encanta da história de José. Eu não quero pregar que ele vendeu, foi vendido. Isso aí todo mundo sabe. Eu quero que você olhe com outro prisma hoje na história desse José. Esse José. Quando o pai dele vai abençoar ele. O pai dele gastou sete versículos só para ministrar uma benção sobre ele. Vê se ele tem um negocinho com Deus ou não tem. Tem filho de Jacó que em um versículo ele abençoa dois filhos. Depois vocês acompanham. Para cada filho ele ministra uma benção. Lembra para Isaacar? Você é como um jumento. Já imaginou falar isso para um filho hoje? Quando ele ministra a benção é jumento. Mas ele diz de ossos forte. Aí a gente vai entender porque só Isaacar morou nas montanhas. Porque para subir e descer montanha só um jumento de ossos forte. Quando ele vai abençoar José. Olha o que ele vai dizer para José. José. Você é um ramo frutífero. Como que é? Você é um ramo frutífero. Se ele tivesse parado aí. Eu não ia nem pesquisar mais. Que todo mundo sabe que José frutificou. Mas ele diz assim. Olha. As muralhas tentaram impedir este ramo frutífero. Mas não teve muro que parou esses galhos. Faziam muralha. O galho crescia e pulava a muralha. Faziam muralha. E o galho crescia e ia rompendo as muralhas. Faziam muralha. E o galho ia crescendo e rompia as muralhas. Tem alguém já entendendo? E aí ele não para aí. Ele diz. Tem outro detalhe que eu vejo em você José. É que o flecheiro pegou um arco. E colocou uma flecha. E ele te atingiu com esta flecha. Só que conforme ele atingiu esta flecha em você. Você não perdeu o equilíbrio. Porque a flecha é para tirar o controle. Para você ficar desequilibrado. Você não perdeu o equilíbrio. Você manteve de pé. E tem uma. Você não se inclinou. O seu braço manteve-se forte. Se eu fosse José. Eu ia achar que era o gás da Coca-Cola. Aí o Jacó. Retrata disso. Ele diz. Só que tem um detalhe. O que fez você ficar de pé. Não é a musculatura. Do teu tronco. Não é o teu bíceps. Não é a força do teu braço. É a pedra. Que está debaixo dos teus pés. Que é o pastor de Israel. Que é esta pedra. Trocando em minuto. Ele estava dizendo. Quem te sustenta. É Deus. Quem te manteve de pé. Foi Deus. Quem não deixou você cair. Foi Deus. Quem manteve você prosseguindo. Foi Deus. Quem fez você triunfar. Foi Deus. Quem entendeu até aqui. Como eu sou um pregador. Que prego ensino. Ensino prego. Eu quero que você dobra a sua atenção. Vai ficar mais fácil. Como você entendeu. Eu fiquei pensando. Por que José levava flechadas. Porque o cara é crente. Ele nunca deixou o ambiente mudar o seu sonho. Sempre foram os seus sonhos que mudavam o ambiente. Ele está na cova. Ele está na cova. Crente. Vendido. Crente. Humilhado. Continua crente. Caluniado. Ele é crente. Como prisioneiro. Continua crente. E eu fiquei pensando. Por que a gente leva flechadas. Porque o sentido da vida cristã. Ao olhar. Lógico. É na contramão da lógica. Porque quanto mais certo você faz. Parece que mais luta vem. Quanto mais crente você é. Parece que mais pedrada chega. Quanto mais certo você está. Parece que mais flechada vem. E eu tentei entender o porquê José levava flechada. O porquê eu lavo flechada. O porquê você leva flechada. Dizendo eu quero ser santo. Eu quero ser crente. Aí vem calúnia. Vem luta. Vem desafio. E eu quero falar esta noite. Rapidinho. Pelo menos cinco lições aqui nesse texto. E eu não quero sair do capítulo 37. Porque tudo está na Bíblia. Pergunta qual a primeira lição. Porque eu levo flechadas. Não. Eu estou mais animado que você. Pergunta-se. Qual a primeira lição. Porque eu levo flechadas. Vamos aprender com José. A primeira lição. Porque ele levava flechada. É porque ele cuidava. Das coisas do pai. Ele tinha tudo. Para não cuidar das coisas do pai. Ele não era o primogênito. Naquela lei. A cultura. Antiga. Quem deveria cuidar das coisas do pai. Eram os mais velhos. Mas ele tinha um negócio. Que ele nasceu para cuidar das coisas do pai. E todas as vezes que eu cuido das coisas do pai. Sempre vai aparecer uma flechada. Sempre vai aparecer uma luta. Sempre vai aparecer uma perseguição. Eu estou pregando para alguém aqui. Que está no ministério. Está honrando a Deus. Está fazendo o que dá para você fazer. A luta vem. A barreira chega. Mas esta noite Deus está dizendo. Continua cuidando das coisas do pai. Continua cuidando das coisas do pai. Continua zelando das coisas do pai. A primeira coisa que José fazia. É que ele cuidava. Ele cuidava. Marca a segunda lição. A segunda lição. Pastor Aldo. É que ele contava tudo para o pai. Você está contando para quem? Tem gente que está contando para o Facebook. Tem uns que estão desabafando no Instagram. Outros estão contando para Maria Fofoqueira no corredor da igreja. Ei. Volte a contar para o teu pai. Mateus 6 e 6. Entra dentro do teu quarto. Dobra os seus joelhos e fecha aquela porta. Porque o teu pai sabe o que você precisa. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer. Volte a contar para o teu pai. Volte a contar. Pergunta para quem está do teu lado aí. Você está perguntando para quem? Contando para quem? Para quem você está contando? Diga para ele ou para ela. Diga. Conta para o pai. Conta. Volte a contar para o pai. Primeiro... Ele cuidava das coisas. Segundo... Ele contava tudo. Terceira... Ele executava com excelência o que o pai pedia. O pai um dia olha para ele e diz assim. Meu filho. Eu quero que você vai levar comida para os seus irmãos que estão lá no campo. Onde eles estão? Em Siquem. Aí ele pega as cestas de alimento. Os grãos tostados. E vai lá para o campo. Quando ele chega no campo, ele começa a gritar. Odã! Azé! Zebulon! Naftali! Cadê vocês? Aí não tem nenhum dos irmãos lá. Aí um anônimo aparece. E diz assim. Você está procurando os filhos de Jacó? Sim. São meus irmãos. Eles não estão mais aqui. Eles estão em Dotã. Onde eles estão? Dotã. Dois dias de viagem. Se fosse eu, obreiros, eu ia voltar para casa. Ia falar. Papai, eu fiz o que o senhor pediu. Mas não tive sucesso. Eu... Fui até Siquem. Não encontrei nenhum dos nossos irmãos. E está aqui o grão tostado. Esse aqui está meio duro. Esse aqui embolorou por causa da viagem. Mas eu não fui até Dotã. Se fosse eu. Ele olhou e falou. Não, o papai mandou eu fazer. Eu vou fazer com excelência. Mas é dois dias de viagem. Não tem problema. Eu vou fazer o que o papai pediu. Como que está aquilo que Deus pediu para você fazer? Você está igual aquele crente quando chega em Siquem e não resolve e entrega o cargo? Porque crente é tudo igual. Não adianta falar que embetim não tem não. Porque tem. Eu não sou aquele pregador que diz assim. Aqui não tem não, irmão. Aqui tem. Igreja é tudo igual. Só muda o CEP. Tem alguém aí? Aleluia. Você é igual aquele crente que na virada do ano quer um cargo. O pastor da congregação coloca você para liderar. Mas o primeiro problema é você dizer. Esse departamento não dá não, irmão. Esse grupo aí de jovens não dá para... Ei, vai até Siquem, rapaz. Faça o que Deus mandou. Chegando lá no Deus certo, ora mais. Consagra mais, mas chega até Dotã. Deus está esperando em você uma atitude. Quem está entendendo a palavra? Ele vai até Dotã. Pergunta por que ele tem que ir até Dotã? Vou mostrar para vocês. Quando ele chega em Dotã, a Bíblia diz que os irmãos dele já estavam esperando ele, dizendo que o sonhador chegou. Jogaram ele na cisterna, num poço. Mas a Bíblia diz que não existia água. E eu fui pesquisar. Por que não tem água em Dotã? Aí Dotã, para vocês entenderem, era o local que mais água tinha na região. É por isso que eles foram para sentar lá. Saiu do Siquem e foram para lá. Se você pisasse forte em Dotã, brotava água. Mas naquela cisterna, não existia água. Pergunta por que? Por causa de um velhinho da Bíblia, por nome de Noé. Ele falou assim, olha, quem tem aliança com Deus, de água não vai morrer mais. Quem tem aliança com Deus, afogado não morre. É por isso que Isaías escreveu. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Sabe por que Deus quer que você chegue até em Dotã? Para mostrar que em Dotã não é lugar de te matar. Tentaram, arquitetaram, arquitetaram, te matar em Dotã. Mas Dotã é lugar do livramento. Livramento. Quem recebe esta palavra? Quem acredita que Dotã é lugar do livramento? Ah, meu Deus. Pegue no ombro deste irmão que está do teu lado aí e diga. Descansa teu coração em Dotã. Não vão te matar em Dotã. Porque Dotã é lugar da experiência com Deus. É lugar do livramento. Aleluia. Por que José leva flechadas? Porque ele cuida das coisas? Segundo, porque ele conta tudo? Terceiro, porque ele executa com excelência aquilo que o pai mandou. Tem mais uma lição. Vocês aguentam mais uma? Pergunta qual a quarta lição. A quarta lição. Deus tem uma chave aqui. Quem gosta de chave de Deus aí? Chave de fenda. Abaixaram a mão correndo, pastor? Deus tem uma chave de fenda que coloca qualquer parafuso soberbo no lugar. A gente vai gritando, ele vai apertando. A gente vai dizendo, não tem jeito. Ele diz, tem jeito. Quem quer chave de Deus aí? Vai apertar um pouquinho essa lição. Pula ou continua? Pula ou continua? Pula ou continua? Sabe qual a quarta lição? Por que José levava flechadas? Eu preciso ter atenção. Pergunta por quê? O diabo não vai me matar. Porque se ele pudesse, já tinha matado. Não vai te matar. Porque se pudesse, já tinha te matado. Só que tem uma coisa, segura aí. Ele não vai te matar. Mas vai tentar sujar o que o pai te deu. É, o glória até diminui. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não. Senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. O diabo não vai te matar. Mas cuidado, hein? Ele vai querer sujar o que o pai te deu. Eu vou entregar tudo, porque eu sou pastor de igreja. Tem hora que eu sou evangelista, tem hora que eu sou mensagem pastoral. Cadê os solteiros aqui? Cadê só os solteiros levanta a mão? É, uma grande parte. Ei, eu sei que no teu coração está escrito santidade. Mas cuidado, saindo da casa da namorada meia-noite, o diabo não vai te matar. Mas vai tentar sujar o que o pai te deu, tá? Cuidado. Ei, obreiro, eu sei que no teu coração está dizendo, eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Mas cuidado com aquela roda de fofoca. Piadas mundanas. Você é templo do Espírito Santo. O diabo não vai te matar, mas vai tentar sujar o que o pai te deu. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, erga a tua cabeça. O que o pai te deu é melhor, é maior. Quem recebe esta palavra? Você não pediu para ouvir a voz de Deus nesta casa? Ouça a voz de Deus. Cuidado com aquele WhatsApp. Cuidado com aquela mensagem. Deus não abre mão de você. Pastor, mas eu não aguento, quebra aquele chip, joga aquele celular fora, muda de número. Mas Deus não abre mão de você. Deus tem projeto contigo. Ele não vai aceitar o diabo te tocar. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, eu conto contigo. Só quem guarda esta palavra? Só quem guarda esta palavra? Em quinto lugar, tem mais uma lição. Vocês aguentam mais uma lição? Pergunta qual a quinta lição? A quinta lição é que o problema não é você. O problema não é eu. Pergunta qual que é o problema? É aquilo que o pai nos deu. Eu vou parar um pouquinho aqui. O que o pai te deu que é o problema. Eles gostam do teu corte de cabelo. Acha elegante o nó da tua gravata. Mas o problema é aquilo que o pai te deu. Deixa gente endemoniada dentro da igreja. Eu encontrei um pastor que teve coragem. Porque os outros estão camuflados. Apertou a minha mão, olhou dentro do meu olho e falou assim, Eu gosto de você, Reginaldo. Eu falei, obrigado pelo carinho. Ele falou, mas eu não sei. Tem um negócio em você que me incomoda. Quando você vai pregar, eu não sei se é ciúme. Eu não sei o que Deus te deu. Eu não sei. Ele foi honesto de dizer. Aí nasceu esse tópico. O problema não é comigo. É aquilo que o pai me deu. O problema não é com você. Quando você abre a boca para cantar. O problema não é a tua gravata. É quando você põe a mão para liderar. Deus tem um negócio contigo. Ei, Satanás saiba ou não. Deus vai executar o que ele tem para fazer na tua vida. E no teu ministério. Quem recebe esta palavra esta noite? Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Olhe para quem está do teu lado aí e diga. O problema não é com você. O problema é aquilo que o pai te deu. O que o pai te deu incomoda a gente. O que o pai te deu deixa muita gente aborrecida. Aleluia. Mas não fica triste com ela. Nem com ele. Não é pessoal. Manda eles resolver com o pai. Foi o pai que deu. Manda eles conversar com o pai. Foi o pai que deu. Manda eles reclamar com o pai. Foi o pai que te deu. Esse dom não é meu. Esse dom não é teu. Foi o pai que deu. Porque a gente leva a flechada. Primeiro. Porque a gente cuida das coisas. Segunda. Porque a gente conta tudo. Terceira. Porque a gente executa com excelência aquilo que o pai... Em quarto lugar. Tem que tomar cuidado. Porque o diabo não vai nos matar. Mas vai tentar o que o pai... Em quinto lugar. O problema não é comigo. Diga assim para memorizar. O problema não é comigo. O problema é aquilo que o pai me deu. Tem mais uma. Vai mais uma? Vai mais uma? Pergunta qual a sexta lição? Essa aqui vai apertar. Pergunta qual é essa? Essa aqui é que... Eu tenho que tomar muito cuidado. Pergunta por quê? Para não achar que está morto. Aqueles que o pai conserva com vida. O Rubem. O Rubem. O José morreu? Morreu. Morreu não, Rubem. Se eu falar para você que ele está sendo fiel a Deus na casa de Potifar, você acredita? Tem alguém aí? O Dan, e aquela história do teu irmão que sumiu, o Zezinho, ele morreu? O Dan morreu. O Dan não morreu não. Ele já está gerenciando a casa de Potifar. Está tudo na mão dele. E tudo que ele está fazendo, Deus está prosperando. Cuidado para não achar que está morto aqueles que o pai conserva com vida. Vou pregar para os pastores que aqui estão. Cuidado. Pode não estar cantando, mas está vivo. Pode não estar pregando, mas está vivo. Pode não estar em comunhão por enquanto, mas está vivo. Está viva. Eu estou arrepiado aqui. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer, não importa onde você está. O importante é que Deus conservou você vivo. Viva. Quem recebe, entende esta palavra. E eu como líder. Pastor de igreja. Eu pastorei um campo com 30 congregações. Eu preciso tomar muito cuidado. Para não achar que está morto. Aqueles que o pai disse, está vivo, viu? Só está um tempo ali, mas já já volta. Crente é igual televisão velha. Sai do ar, mas logo volta. Aleluia. Tem alguém entendendo? Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego. Mas eu recebo também quando eu profetizo. Eu posso não ter cara de pregador nem jeito de profeta. Mas eu tento viver uma vida de profeta. Mas Deus esta noite manda eu falar com alguém. Há uma mensagem profética aqui. Eu estou arrepiado. Ei. Você está vivo e viva. Não desista. Não pare. Você veio buscar uma resposta da parte de Deus. Deus esta noite entrou nesta casa para falar contigo. A qualquer momento ele manda você se integrar novamente. A qualquer momento você volta a cantar. Você volta a pregar. Você volta a executar. Quem está recebendo esta palavra? Deus desceu nesta casa hoje para dizer. Não importa o que aconteceu. Ela está viva. Ele está vivo. Só quem recebe esta palavra. Só quem recebe esta palavra. Só quem recebe esta palavra. Ao manifestar de Deus dentro desta casa através da palavra. Deus fala com pelo menos um crente aqui. Aleluia. Levanta a cabeça. Você está viva. Você está vivo. Pastor eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo injustiçado. Deus está olhando tudo. É fase. É fase. Isso logo passa. Deus muda o ciclo. Deus pega aquele que está embaixo e coloca em cima. Deus pega aquele que está em cima e coloca embaixo. Porque a obra é dele. Tudo é dele. Ele faz do jeito que quer. Na hora que quer. Da maneira que quer. E Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer. Eu estou falando com você que está vivo e viva. Há uma restauração de Deus. Só quem recebe esta palavra. Aleluia. Glorifica o céu. Oh, Isaacar. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. E o José está vivo? Não, não. Ele morreu. 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 Morreu não, Isaacar? Se eu falar para você. Que ele está tendo interpretação de sonho na prisão. E tudo que ele está falando, Deus está assinando embaixo. Oramã. 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 Aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim. Já que eu parei aqui na prisão. Você lembra dos dois companheiros de José na prisão? Um padeiro e o outro? Tem a revelação os dois. Em três dias, padeiro. Você vai morrer. Agora você, copeiro. Em três dias vai ser restituído. Restaurado. Vai voltar para a casa real. Três dias passou. O padeiro morre. O copeiro volta para casa. Segura, segura um pouquinho. Só um pouquinho. Já, já, mas vira tudo. Ei, José. Não vai falar nada para o copeiro? Copeiro, para aí. Cara, você conheceu a minha história? Conheci. Fala de mim na casa real. O Zezinho. Eu posso esquecer de todo mundo. Eu posso esquecer de todo mundo. Mas de você. Chegando lá, conta a tua história. O copeiro sobe, é restaurado, é instituído. E a Bíblia diz que ele esqueceu. Ele esqueceu. Quanto tempo? Quanto tempo? Dois anos. Pergunta por que ele esqueceu. Não animado. Porque ele esqueceu. Quem morreu aqui na história? Quem morreu? Se o padeiro morreu, tinha vaga onde? Se José fosse lembrar daquela semana, ia virar o quê? Deus olhou e falou, José. Eu não te trouxe de tão longe para ser padeiro aqui no Egito, né? Tem alguém entendendo? Esse tempo não é para te matar. Esse tempo não é porque Deus esqueceu. Esse tempo é que Deus está ocupando outra vaga inferior. Eu estou arrepiado aqui. Deus está dizendo, eu tenho o melhor para você. Se você souber esperar, vai ser governador do Egito. Quem guarda e recebe esta palavra? Põe a mão no ombro de alguém aí e diga. Dois anos passa logo. Irmã Eliana, dois anos se passaram. Pastor. A Bíblia diz que o copeiro vai servir o rei. E eu fico pensando que ele vai levar uma água, um suco, um vinho, não sei. E ele ouve uma conversa. Eu já contei o meu sonho para os adivinhadores, ninguém interpretou. Para os mágicos, ninguém teve a resposta. Aí Deus falou, é agora copeiro. Agora olha o detalhe do texto que você não tinha visto. O detalhe está no texto. E você leu e não viu. É porque você só leu. A Bíblia tem que meditar. Qual o nome desse irmão que eu estou pregando? É um nome fácil ou difícil? Eristovaldo. Se falar o nome Eristovaldo, você tem que anotar no papel, não é? Agora você fala assim, não, meu nome é José. Pode passar dez anos. Você volta lá. Qual o nome dele? Oh, irmão José. Pá do Senhor. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu do nome de José. Olha como está no texto. Tem um hebreu. Esqueceram do nome dele? Esqueceu. Tem um. Como que esquece o nome de José? Agora segura. O mais forte é agora. Esqueceram do nome. Pastor Elton. Mas não esqueceu do propósito. Porque nome não dá propósito. Mas propósito dá nome. Pode até esquecer o teu nome. Mas não vai esquecer o que você executa. O que você faz. O teu nome não está no cartaz. Mas alguém está lembrando o que você faz. Não importa é o teu nome. Importa é o nome dele. Esqueceram o teu nome. Mas jamais vão lembrar daquilo que Deus mandou você fazer. Me ajuda a pregar. E diga assim para essa irmã aí. Diga assim. Pode até esquecer o teu nome. Mas do propósito. Daquilo que eu faço. Está marcado. Simeão, a última pergunta. Agora a gente encerra. Pode falar. O José. Está morto? Ou está vivo? Não, você não sabe? Ele morreu há tanto tempo. Não está não, Simeão. Se eu falar para você que ele está vivo. Barbeando já. E o que vai acontecer com ele? Isso aqui eu tenho que falar para vocês. Que Deus me visitou quando eu meditei. O faraó olhou para ele e disse. Vestio. Olha como está lá. Vestio. Ele estava pelado? Não. Mas o faraó. Mas o faraó estava tentando dizer. Põe uma roupa adequada. Põe uma roupa nova. Sabe o que Deus estava falando para José? Quando o faraó diz. Vestio. Chegou o tempo, José. De parar de ser despido. Já arrancaram muito a tua túnica. Já fizeram muito mal com a tua capa. Chegou o tempo de eu te vestir. Eu estou arrepiado. Quem crê que esta noite tem esta promessa para alguém? Há um tempo de ser despido. Eu estou pregando para alguém aqui que foi despido na vida. Foi frustrado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer. Chegou o tempo de ser vestido. Vestido. Deus está vestindo o crente aqui hoje. Quem crê que tem autoridade nova aqui? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Cuidado. Para não achar. Que está morto. Aqueles que o Pai conserva com. Vida. Eu amo a Bíblia. 45. De Gênesis. Versículo 3. A segunda aparição que José teve para os seus irmãos. Quando está todo mundo reunido. E disse José a seus irmãos. Eu sou. Eu sou. José. Quando ele disse isso para os seus irmãos. Ele queria dizer o que eu vou dizer agora. Estou. Vivo. Vivo. Estou. Vivo. Estou. Vivo. Estou. Viva. Quem pode declarar isso? O céu precisa ouvir isso para o inferno estremecer. Satanás queria que você estivesse morto. Morta. Mas hoje Deus está dizendo. Cadê os vivos? Só para os vivos. Essa mensagem é para os vivos. Cadê os vivos que tem coragem de gritar. Eu sou o Adair Ou eu sou o Adriano Ou eu sou o Mateus Ou eu sou a Sandra Ou eu sou a Joana E quem tem coragem de dizer Estou vivo Estou vivo Vamos lá 3, 2, 1 São os vivos São os vivos Declara que estão vivos São os vivos São os vivos Faz barulho de glória Só os vivos glorifica Só os vivos Só os vivos Satanás queria te matar Mas você está vivo Você está viva Deus te tirou Você daquele ciclo De morte Te colocou na segunda-feira Aqui na AD Betim Para dizer Eu ainda estou no controle Eu ainda estou no controle Eu ainda estou no controle Eu começo a encerrar O que eu aprendi com o meu pai É melhor deixar o povo com sede Do que matar afogado Eu quero convidar o pastor Leonardo Aqui O pastor me dá essa permissão Tem mais uma lição Vocês aguentam mais uma lição? Amém? Amém Ou vocês querem que já para? Aleluia O pastor Leonardo É um jovem obreiro Trabalha comigo Dirige uma igreja Uma das lindas igrejas nossas Ali dentro de Jabuticabal E ele é um grande expositor da palavra Pregou aqui esse fim de semana No pastor Alto E ele vai me ajudar agora aqui Porque eu estou ficando velho Esta noite Tem mais uma lição Porque esta lição Pode mudar O teu conceito E a tua vida A história de José Está em qual capítulo? O de número 37 De quem é o capítulo 37? José Dá um grito De quem que é o capítulo? Quem falou para vocês Que é de José? O capítulo conta a história De José Mas o capítulo não é dele Leu o 1 e o 2 O capítulo é do seu pai Você achou que era teu? Se fosse teu Você não dava conta Se fosse teu Você não suportava Você só aguentou José Você só aguentou José Porque o capítulo não é teu Porque o capítulo não é teu O capítulo é do teu pai É do teu pai É do teu pai o capítulo Você pensou que era teu Se fosse teu Você tinha abandonado o barco Você tinha parado Mas esta noite Deus está falando com alguém O capítulo não é teu O capítulo é do teu pai É por isso que você não vai parar É por isso que você não vai parar É por isso que você vai continuar O capítulo não é nosso O capítulo é do pai É do pai Tem gente Achando que o capítulo é dele Por isso que quebra na emenda Por isso que não aguenta uma luta Por isso que entrega carteirinha Mas quando eu reconheço Que o capítulo não é meu O capítulo é do meu pai Aí ele pega a dianteira Aí ele diz deixa comigo Eu só vou contar tua história Esta página é minha Esta história é tua Mas a página é minha E Deus está dizendo Eu vou virar esta página Eu vou virar hoje É José O capítulo não é teu O capítulo é do teu pai Nunca mais esqueça disso Sabe por que tem lutas? Você olha pra você mesmo Não sei como eu suportei Não sei como eu não parei Não sei como eu aguentei É porque o capítulo não é teu O capítulo é do teu pai E se é do teu pai Fica tranquilo Ele vira página a qualquer hora Está chegando um novo tempo Está chegando um novo tempo Ele vira a página Ele vai virar a página Ele vai virar a página Ele vai virar O capítulo não é teu O capítulo é do teu pai O capítulo é do teu pai É do teu pai Agora tem um detalhe Quando ele virar a página Ele é perfeito O teu pai é perfeito Ele vai fazer um negócio Tão interessante Para todo mundo saber Para todo mundo saber Que o capítulo é dele Que ele vai fazer a tua história Aparecer na história dos outros Ele vai dizer Eu vou marcar Ele vai dizer Eu vou marcar Pode alguém ter a história deles Mas a tua história Mas a tua história José Para eles contar deles Vai ter que pôr a tua no meio É mais ou menos assim Podem até pregar Sobre Gênesis Mas vai ter que lembrar Que mais de 60% Do livro de Gênesis A história de José Pode até ter mensagem Sobre Abraão Mas vai ter que lembrar Que Abraão É bisavô De José Podem até ter mensagens Sobre Isaac Sobre Isaac Mas vai ter que lembrar Que Isaac É avô De José Pode até ter inspiração Para pregar Sobre Jacó Mas vai ter que lembrar Que Jacó É pai De José O que Deus está fazendo É tão tremendo Que amanhã Para contar a história deles Vai ter que pôr a tua história no meio Pastor Você não entendeu Vou tentar te ajudar Vou tentar te ajudar Tem um grupo lá Que não vai com a tua cara Quer te vender Quer te trair Quer te jogar no poço Mas olha o que Deus vai fazer Amanhã Para eles contarem a história dele Vai ter que pôr a tua no meio Pode não ir com a tua cara Mas vai olhar E vai dizer Quem me consagrou Foi o pastor pulando de tal Quem me levantou Foi o pastor Neemias Esta é a promessa Podem até ter mensagem Sobre Rubem Mas vai ter que lembrar Que Rubem É irmão de José Podem até ter mensagem Sobre Dan Mas vai ter que lembrar Que Dan É irmão de José Pode até pregar Sobre Zacar Mas vai ter que lembrar Que Zacar É irmão de José Pode até pregar Sobre Simeão Mas vai ter que lembrar Que Simeão É irmão de José Urabacalaçu Com a permissão do pastor A igreja em pé Não esqueça O que Deus está fazendo É tão forte Que amanhã Pastor Neemias Para eles contarem A história deles Vai ter que pôr a tua No meio Pode não gostar Pode não gostar Do teu jeito Pode não ir com a tua cara Pode não gostar Da tua gravata Mas amanhã Deus faz isso O Pai que faz isso Ele amarra as pontas Ele diz assim Eu não vou deixar você Nesta página Eu vou virar esta página Amanhã Para ele contar a história deles Vai ter que botar a tua história No meio Ei cantora Pode não ir com o teu tom de voz Mas amanhã Vai ter que contar Foi através da tua canção Que Jesus curou a filha dele Que Jesus curou a filha dele Isso é o que Deus vai fazer Ele faz Ele faz Ele opera Ele trabalha Com a permissão do pastor Nesta noite Deus te trouxe aqui Para guardar esta palavra E esta palavra E esta palavra Não vai voltar vazia Não se intimide Pela tua história de hoje Amanhã Tem capítulo inédito Quem tem coragem Quem tem coragem de pegar na mão de alguém Aleluia Aleluia Curve a tua fonte Continue cuidando Das coisas do Pai Continue contando Tudo pro Pai Continue executando O que o Pai colocou Nas tuas mãos Com excelência Toma cuidado Para não sujar Aquilo que o Pai te deu Nem pense Nem pensar que tem gente morta Sendo que o Pai conserva eles com vida E não fica triste Deles não vem com a tua cara O problema não é com você O problema é aquilo que o Pai te deu E nesta noite Você vai agradecer Você vai agradecer Pelo Pai Por contar tua história Porque o capítulo não é teu É do teu Pai Então agora conta pra ele Fala com ele Diga Pai Obrigado Porque o capítulo não é meu O capítulo é teu Fala com ele Fala com ele Fala com ele